Boa tarde, tio Chico. Deixa eu te falar, tirar uma dúvida com o senhor aqui. Como é que o senhor tá? Tá bem? Tô bem, vindo. Aqui da Bahia. Um beijo. Eu tô mandando mensagem pra um vendedor da Ronda aqui. Eu tô... Vou fazer uma... Simplesmente uma análise, né? Contra o financiamento e o consórcio. Tá. Dando 50% de entrada pra tirar uma pop. No financiamento aqui ficou 18 mil. 18 mil no financiamento, em 36 vezes. E o consórcio de 36 vezes ficou o valor de... 13 mil 900 reais. Então tem uma diferença de praticamente de 4 mil reais aí. Tem uns reajustes e tal, tudo certinho, né? Certo. Todo ano tem, mas eu acho que em 3 anos o valor da pop, ela não ultrapassa 18 mil. Você acha? Você acha que vale a pena? 4 mil de diferença, né? É mesmo? Eu fazer... Eu sei que você não indica consórcio, eu sigo seu canal. Você vem perguntar pra mim, porra. Eu tô só perguntando assim mesmo, porque eu tô com 6 mil na mão agora. Eu quero tirar uma mão de todo jeito. Eu falei, porra mesmo. Aí como é que eu faço? Se eu fazer o financiamento, vai ficar mais caro. Vai ficar 18 mil. E se eu fizer um consórcio e der de entrada, vai ficar 13 mil 900 e pouco. É. Aí sabe o que vai acontecer, Igor? Você vem perguntar pra mim, baralho. Eu não indico, porra. Aí você vem perguntar pra mim. Por que eu não indico? Porque eu sei fazer conta. Aprendi a fazer conta. De somar e de multiplicar. Vamos lá, Igor. Pega na minha mão. Vamos lá, juntos. Vamos lá, Igor. Aí você vê assim. Pô, vou pagar no financiamento 18. No consórcio eu pago 14. Ô Zé, preste atenção. Quando você pagar esse consórcio, você acha que não vai pagar 18. Mas quando você for dar o lance, você vai dar o lance, se, se, for contemplado. Se e quando for contemplado. A sua parcela, ela aumenta. Quando chegar lá no final, lá daqui a cinco anos, quando você terminar de pagar essa bosta, vai estar 18. Ou mais. Nada te garante que você não vai pagar 18. Nada. Nada te garante. Você não sabe. Consórcio é tipo preço futuro. Você não sabe porque ele flutua de acordo com o preço da moto, que nunca baixa. Só aumenta. E os juros, ele tá lá no consórcio. Eu vou dar mais um exemplo dessa pegadinha dos trouxas. Tá? Eu sou um trouxa em reabilitação. Eu fiz consórcio em 2019. Sou um trouxão. Por isso que eu tô dizendo pra vocês, não caiam nessa. Mas você, pô, velho, você vem me perguntar isso. Eu tenho uma playlist, velho, ensinando. Vamos lá. Vamos lá. Segura a minha mão, Igor. Vamos supor que você... Não, eu vou dar o exemplo de várias pessoas. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas pagam por anos o consórcio. Quando elas são contempladas... E aconteceu muito agora na CB300F. Agora. CB300F, que começou a ser vendida em janeiro de 2019. 2023. As pessoas estavam no consórcio da CB250F. Que era mais barata. Era mais cara. Um pouquinho mais cara. Só que... A Honda, ela segurou a produção das motos. Estratégicamente. Ela faz... Ela oferta menos motos. Pra aumentar a demanda. O que que aconteceu? A galera pagou a diferença de 6 mil reais. Teve gente pagando 4, 3, 6. Mesmo contemplado. O cara, pô. Mas eu paguei. Eu paguei, cara. Estou contemplado. Eu vou ter que pagar a diferença? Porque sim. Lá no seu contratinho lá do consórcio. Diz isso. Você vai ter que pagar a diferença da moto. E muita gente tá sendo passada pra trás. Porque acha que o dinheiro da carta de crédito vai dar pra comprar a moto. Não vai dar. E o dinheiro que você vai dar de lance, no final das contas, você vai dar de lance. Você pagou lá a prestação. Que aumenta de acordo com a biruta da Honda, né? Se a Honda aumentar o preço da moto, que ela só tá aumentando. Vai aumentar a sua parcela. Aí você dá o lance. Ah, me dei bem. Vou pagar. Só 14 mil. Não paga, Zé. Porque daqui a 5 anos você vai pagar 18, 20. Essa moto vai estar custando 20 daqui a 5 anos. Você já parou pra pensar nisso? Então, é pior. Quem faz a conta do consórcio e chega no final do consórcio. Que a maioria das pessoas, elas não conseguem chegar no final. Ou elas chegam no final e falam assim. Eu nunca mais faço essa desgraça. Porque vê que pagou mais do que se tivesse feito financiamento. Essa é a grande jogada do consórcio. É uma mentira. É uma enganação. As pessoas, elas acham que estão pagando menos juros. Mas o juros, ele tá na taxa administrativa. E outra coisa. Quando você tirar a moto. Você tirou a moto, certo? Pagou. Você achou o bonzão. Deu o lance. Tirou a moto. Ah, em 3 meses levei a moto. Que é o que muita gente se acha o máximo, né? Mas você sempre vai pagar o boleto de uma moto zero. Se a moto zero aumentar, teu boleto sobe. Você tem que pagar a moto zero pra outra pessoa que tá no grupo. E assim você vai fazer por 5 anos. 4 anos. E aí, amiguinho? Sua moto, a tabela FIP caindo, desvalorizando. E o seu boleto aumentando. Quem é o trouxa da parada? Quem fez financiamento? Que tá com a parcela fixa? Ou quem tá no consórcio aumentando o preço da prestação? Quando você chega no final, no final do consórcio e você faz a conta de quanto você pagou, sai mais do que o financiamento. Ou igual. Qual a vantagem do financiamento? Você pode pagar as últimas. As últimas prestações você paga com 40, 50% de desconto dependendo da financeira, da instituição financeira. 40% de desconto se você pagar a última. Você consegue um senhor desconto. Consórcio dá pra fazer isso? Não dá. Você não tem essa mesma vantagem. Se você não conseguir pagar o consórcio, você tá lascado. E outra coisa, consórcio vira financiamento. Você tem que ter crédito, você tem que ter fiador se você não tiver crédito, você tem que ter comprovante de renda, de residência, tudo. Então pra quem acha que consórcio é só facilidade, na hora de dar o lance, na hora de pegar a moto, é financiamento. Consórcio só é bom quando você tá dando dinheiro. Você acha, ah, eu sou credor. Quando você tá dando dinheiro, é tudo lindo. Na hora de você ser contemplado, sorteado, ou der o lance, vai pegar a moto, eles vão pedir tudo. Comprovante de residência, comprovante de renda, não tem renda, fiador. Pô, e se eu não tiver isso? Não leva. Você vai ficar lá no limbo, vai ficar lá, até você ter tudo isso pra poder levar a moto. Pô, tio Chico, e aí, o que eu faço? Não faz. Se você desistir, seu dinheiro fica preso. Quatro, cinco anos, que foi o meu caso. Por isso que eu sou um trouxa. Então, aprenda de uma vez por todas, Igor. Consórcio é uma furada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho